Deus, a paz do Senhor, amigos e irmãos, aqui pelo YouTube ao vivo, a paz do Senhor, Igreja Amada de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer o nosso segundo vídeo da série Discipulado. É o nosso projeto de colocarmos aqui no nosso canal do YouTube um Discipulado completo aí para que o povo de Deus possa ser beneficiado e se edificar aí com a Palavra de Deus, com os fundamentos da fé. Nosso objetivo é fortalecer cada crente, cada novo decidido na Palavra de Deus e no fundamento da nossa fé. Amém? A série que abrimos no início desses estudos todos é a Pessoa e a Obra de Jesus. A Pessoa e a Obra de Jesus. Esse é o segundo vídeo, portanto, parte 2. Como dissemos, não sabemos quantos vídeos vamos precisar fazer, mas estaremos dispondo aí esses estudos bíblicos para edificação, para fortalecimento aí do povo de Deus, especialmente novos decididos. Mas se você assistir os nossos vídeos, você vai ser edificado, você vai ser fortalecido, independentemente do tempo que você tem de igreja. Amém? Como eu disse, eu mesmo sou sempre renovado e fortalecido, sempre que ministro esses assuntos, esses temas aí. A Palavra de Deus nos exorta a voltarmos ao primeiro amor, a prática das primeiras obras e como o estudo do discipulado, ele tem um poder aí de nos renovar. Amém? Que Deus, então, possa te abençoar através desses estudos, tá bom? Entrem no nosso canal, se inscrevam, amém? Toca lá no sininho para você estar sempre sendo informado dos novos vídeos desta série de circulares. Nós vimos no vídeo primeiro, no vídeo um, nós lemos lá em Evangelho de João, no capítulo de número primeiro, no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Olha só, veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos quantos creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade humana, não, de homem algum, mas nasceram de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Olha aí, lá João, o Evangelho, capítulo de número primeiro, amém? E nós vamos, nós falamos sobre, a partir desse texto, lá no primeiro vídeo e vamos dar sequência hoje, tá bom? Pelo versículo 14 do mesmo capítulo, capítulo primeiro, o versículo de número 14, que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, amém? João 1, verso 14, vamos orar para que Deus possa nos abençoar, para que o Senhor possa ministrar os nossos corações pelo seu Santo Espírito e pelo poder da sua palavra. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos, Deus, por mais essa leitura bíblica que fizemos, abençoa, Senhor, esse projeto, ó Deus, essa série de vídeos, ó Deus, que estaremos aqui, Senhor, fazendo, ó Deus, proclamando a Tua Palavra, buscando, Senhor, fundamentar e firmar o Teu povo, os Teus filhos, meu Deus, aleluia na Tua Palavra e na fé que há, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, toma a minha frente, toma a minha direção, põe Tua Palavra em meus lábios, não me permita falar de mim mesmo, mas que Teu Espírito Santo possa falar para o meu intermédio e seja isso para Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. O verbo se fez cargo. Nós vimos já no vídeo primeiro que a Palavra de Deus, ela nos revela que Jesus, o Filho de Deus, é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É o que diz a Palavra do Senhor. E nós trouxemos aqui o exemplo matemático, o exemplo biológico, para lhe ajudar, amém, a compreender um pouco essa questão de um só Deus em três pessoas, ou três pessoas serem um só Deus, amém. Está no parte um, depois eu vou botar o link aí do primeiro vídeo, está bom, nos comentários deste segundo vídeo, para quem acessar este segundo vídeo sem ter acessado o primeiro, poder achar o primeiro vídeo e você vai ser abençoado, você vai ser edificado. E hoje eu quero falar do fato, do fato real e verídico, amém. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu Deus, é forte. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, há cerca de dois mil anos atrás, essa palavra, amém, ela vai atender. Ela vai acontecer, ela se cumpre. Paulo escrevendo sua carta no livro de Gálatas, no capítulo de número quatro. Eu vou abrir aqui a Bíblia, está bom? Você sempre pegue também a sua Bíblia, você, para estudar, amém. Essa série de estudos aí, que tem por base um discipulado, amém. Olha só, livro de Gálatas, no capítulo de número quatro, o versículo de número quatro diz assim, Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só, meu Deus. Então, aconteceu, viu irmãos? O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, como acabamos de ver também aqui no Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso é muito importante, você, através da sua fé, ter certeza disso, ter convicção disso, isso é fato. Por quê? Porque vivemos em tempos, em épocas, por passar os anos e se passarem séculos, muitos querem negar essa verdade, negar esse acontecimento, querem dizer que o Jesus histórico, ele não aconteceu, o Jesus histórico, ele não existiu. E querem dizer que o Jesus que existe é apenas um Jesus religioso. Mas eu quero lhe falar de um Jesus que é o Filho de Deus e que interviu na história humana, que entrou na história humana e mudou a história humana em antes dele e depois dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi esse homem? O que esse homem fez que mudou a história, a contagem dos tempos da humanidade? Em antes de Jesus a ser e depois de Jesus descer. O que esse homem fez? Louvado seja o nome do Senhor. Em algum lugar da história, isso aconteceu, isso foi real. Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. O fato é que se cumpriu a profecia, todas as profecias dos profetas. Todos os profetas profetizaram acerca desse acontecimento. Todos os profetas falaram acerca do nascimento, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, anos e anos, até séculos e séculos, antes de Jesus nascer, antes de acontecer. E nós temos o primeiro anúncio, o primeiro indício profético do nascimento de Jesus, ainda lá no Jardim do Éden. É, ainda lá no Jardim do Éden. Meu Deus, no capítulo de número 3, lá de Gênesis, nós encontramos o que chamamos de Proto-Evangelho. Proto-Evangelho, lá em Gênesis, onde o próprio Senhor Deus, Ele inicia aí, Ele anuncia que iria nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu Deus. Algumas traduções podem ser buscadas aqui, alguns significados, podem ser retirados daqui. Porém, o mais importante é a palavra profética. Nascerá da semente da mulher, aquele que pisará a tua cabeça. Meu Deus. Aleluia. E olha que Deus fala isso para a serpente. Como quem diz, olha, você não venceu não. Você derrubou o homem. O homem caiu da minha presença. Mas eu farei com que da semente da mulher, venha nascer aquele que vai trazer vitória à humanidade. Que vai pisar a tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar. Mas ele pisará a tua cabeça. E pisar a cabeça aqui, amados, é um prenúncio da vitória do Cristo sobre a serpente. E de uma vitória que ele estenderia e compartilharia com toda a humanidade. Porque foi para isso que ele veio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7. 740 anos antes de Cristo. O profeta Isaías era levantado como instrumento para profetizar. E no capítulo de número 7, no versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 7, 14. Glória! Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emmanuel. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o anúncio de que o Messias nasceria de uma virgem, de uma mulher. Na palavra profética, Isaías declara Emmanuel. E Emmanuel significa Deus conosco. Nós, desde o primeiro vídeo, fazemos questão de demonstrar para vocês que Jesus é Deus. Que Jesus é o Filho de Deus? Deus. E aqui é isso que Isaías está dizendo. Com o nascimento do Messias, nós teríamos, a humanidade teria o Deus conosco. O Deus no meio dos homens. O Deus com os homens. E não apenas o Deus pelos homens. Mas o Deus com os homens na terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo de número 14. Ainda no mesmo livro de Isaías, no capítulo de número 9. No versículo... Vou ler a partir do verso 1. Mas um anúncio aqui, da vinda, do nascimento do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. Olha aí. Mas a terra que foi angustiada... Isaías 9, a partir do primeiro. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Nafitali. Mas nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre o que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o centro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam contra, com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Meu Deus, do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o afirmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Veja só, Isaías deslumbrando aqui, profeticamente, o nascimento do Cristo, o nascimento do Messias. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, que menino é esse, cujo nome é Deus forte. Cujo nome é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele está falando do mesmo Emmanuel, do Deus conosco, que nasceria de uma virgem. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, anunciado profeticamente, irmãos, mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Existem dezenas, talvez centenas, de profecias que falam do Cristo no Antigo Testamento. E todas, cabalmente, cumpridas em Jesus de Nazaré, em Jesus o Cristo. Eu vou deixar aqui, ainda mais uma, para demonstrar a vocês, que quando Jesus nasceu, as pessoas, naquela época, já estavam na expectativa da vinda do Messias. O tempo estava chegado, as pessoas percebiam isso, que a qualquer momento o Salvador viria. As pessoas já anelavam pela vinda dele, pelo surgimento do Messias, aguardavam as promessas, aguardavam o cumprimento das profecias. Jesus, então, de uma certa forma, ele já era esperado pelo mundo da época em que ele nasceu. Amém? Aqui, no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 5, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor. E tu, Belém, Eufrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meu Deus, lembra Isaías falando? Pai da eternidade ao seu nome. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dada a luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Jael. Meu Deus. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Aleluia. E este será a nossa paz. Meu Deus. Olha aí. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, narrando, inclusive, a cidade em que Jesus haveria de nascer, Belém. Belém, Eufrata. Posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Jael. Então, são várias as profecias. Jesus, ele já era esperado. E a profecia se cumpriu na plenitude dos tempos. Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher. Amém? E a palavra do Senhor é categórica ao afirmar isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero que você ainda abra a sua Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo João. Primeira epístola universal do apóstolo João. E aqui está uma palavra muito importante. No capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo de número 4, 1 João. Versículo de número 1, 1 João. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Do qual já ouvisteis que há de vir e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tem desvencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Meu Deus, muito forte isso aqui. Está vendo? O mundo quer lhe dizer que Jesus não existiu. Que Jesus não existe. Aleluia. Mas o fato é que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O fato é que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. O fato é que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo, o seu filho? Amados, não creais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo. Nisto conhecereis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvisteis, que há de vir. E este que está já no mundo. Meu Deus. Amados, o mundo, nem o reino das trevas, quer que você conheça e que você saiba, e que você tome posse da tua salvação, pelo perdão dos teus pecados, pela remissão dos teus pecados. Porque Jesus, ele foi na cruz pagar o preço que eu e você não podíamos pagar. Jesus, ele veio pagar a minha e a tua dívida. Cravando na cruz, e a dívida que nos era contrária. Meu Deus. Abrindo assim um novo e vivo caminho, pelo qual, em Cristo e através de Cristo, nós podemos chegar a Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos ter acesso a Deus e andar na sua presença. Meu Deus. Aleluia. Foi isso que Jesus veio fazer. E nós vamos estar falando sobre isso. Amém? Jesus Cristo. Aleluia. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. Quero ler ainda com você Filipenses, capítulo de número 2. Olha aí. Filipenses, capítulo de número 2. É mais um testemunho de como a Palavra de Deus, ela categoricamente nos revela, nos demonstra, nos afirma. Amém? Que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Novo Testamento, está aqui. Vamos ler a partir do versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que descrição maravilhosa. O Filho de Deus, ele se destituiu da sua glória e se humilhou, tomando a forma humana e assumindo a condição de servo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia, porque foi para isso que ele veio. Aleluia, ele veio, venceu o pecado, venceu o mundo e venceu Satanás por mim e por você. Por isso ele cumpriu a lei. Por isso ele não pecou. E por isso ele aceitou a cruz. Porque o salário dos nossos pecados é a morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A doutrina da justificação, deixa eu entrar aqui para finalizar a parte 2 desse discipulado que é esse vídeo. A doutrina da justificação sugere uma cena de tribunal. Uma cena de tribunal. Então imagine aí um julgamento e uma cena de um tribunal. Onde Deus é o juiz. Onde o promotor de acusação é Satanás, o diabo. Onde o réu somos nós, o ser humano, o homem no banco dos réus. Mas Jesus como o advogados. Mas Jesus o advogado. Amém? Jesus o advogado. Contemple aí essa cena. Deus o juiz. Satanás o diabo, o promotor de acusação. O homem, o ser humano no banco dos réus. Mas Jesus como o advogado. E de fato, o juiz é o pai. Deus pai. E o advogado é seu filho Jesus. O réu somos nós. Os seres humanos. Os homens no banco dos réus. E o promotor de acusação, Jesus. Perdão. O promotor de acusação, Satanás o diabo. E o que acontece nessa cena aí, desse julgamento. Deus é muito forte. O promotor de acusação, que é Satanás o diabo. A questão e a verdade é que ele ali vai entrar com força para acusar os réus. Só que nesse caso, ele não inventa a calúnia. Ele não precisa mentir. Porque verdadeiramente os réus pecaram. Transgrediram a lei. Verdadeiramente os réus foram transgressores da lei. E verdadeiramente os réus pecaram. A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. E não há verdade nele. Então, o acusador das nossas almas, quando nos acusa diante de Deus, ele não tem necessidade de mentir. Porque ele vai contar realmente os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. E aí, ele acredita que está com a causa dele ganha. O promotor acreditou que iria sair vitorioso. Porque é fato. Os réus transgrediram. Os réus pecaram. O juiz, deixa eu te dizer uma coisa, é reto. Esse juiz não se corrompe. Não aceita suborno. Não pode ser subordinado. E ele não pode ir contra a lei dele. Ele não pode ir contra a sua própria lei. Contra a sua própria palavra. Esse juiz é Deus. E, por conta disso também, o promotor de acusação, ele acredita que sairá vencedor desse tribunal, desse julgamento. E o advogado, meu Deus. O advogado é Jesus Cristo. O que eu posso lhe adiantar é que esse advogado não perde questão. Meu Deus. A sabedoria e o conhecimento desse advogado é muito grande. Mas mesmo no fato de que os réus realmente transgrediram. Como esse advogado vai ganhar essa causa, meu Deus. Como esse advogado vai nos defender? Você quer saber? É muito forte. É muito forte. Antes de eu contar, eu estou lembrando aqui de quando levaram uma mulher para Jesus pega no ato de adutério. Foi presa em flagrante delito. E levaram ela para Jesus. E queriam pegar Jesus indo contra a lei. Queriam pegar Jesus em alguma palavra contrária à lei de Moisés. e chegam com aquela mulher adúltera diante do Senhor e dizem Mestre, esta mulher foi atuada no ato de adutério em flagrante. E a lei determina que ela deve ser apedrejada até a morte. O Senhor, o que nos diz? Vejam que já estavam com inveja de Jesus e ciúme de Jesus porque Jesus ensinava o amor, a compaixão, a misericórdia. Mas queriam pegar Jesus contra a lei. E a lei determinava que aquela mulher tinha que ser morta apedrejada. Mas não apenas a mulher, o homem também, não é? Mas só levaram a mulher. Mas diz que enquanto eles falavam, Jesus de cabeça baixa apenas riscava areia. Riscava areia, escrevia algo na areia ou riscava areia. E eles queriam que Jesus dissesse alguma coisa. E Jesus, então, olha para eles e dá a sua resposta. Pois bem, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meu Deus! Amados, acredito eu que no meio daquela multidão, muitos haviam também tido algum caso, alguma relação com aquela mulher. Porque como a sociedade atolada nos seus pecados, ela é hipócrita. Ela é hipócrita. E Jesus ali, com muita sabedoria, disse, Pois bem, a lei determina isso. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz que, Aleluia! Dos mais velhos até os mais novos. Todos foram largando suas pedras e se saindo. E só ficou Jesus com aquela mulher. O único que poderia, que poderia condenar. Mas em outro lugar ele diz assim, O filho do homem não veio destruir as almas humanas. O filho do homem veio salvar. Veio salvar, não veio destruir. Mulher, onde estão teus acusadores? Não ficou nenhum? Foram todos embora? Eu também não lhe condenarei. Vai e não peques mais. Para que não te suceda uma coisa pior. Porque a aflição dela, naquele dia, uma aflição de morte, ela estava passando no vale da sombra da morte, naquele dia, em consequência do seu pecado. O pecado, de fato, mata, destrói. Mas Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. E veja como Jesus advoga aquela causa. Vamos voltar lá para o tribunal. Amém? A doutrina da justificação. Eu quero encerrar esse vídeo. Como Jesus, então, diante do juiz que é reto, que não pode ir contra a sua palavra, nem contra a sua lei, vai ganhar essa causa com o promotor, Satanás, o diabo. E com nós, com nós, sendo reconfessos ou não, o fato é que pecamos, é que transgredimos. E o acusador acredita mesmo que vai ganhar a causa. E o que o advogado faz para nos defender? Ele apela ao juiz, olha, estipula aí uma fiança. Eles erraram. Mas, eles não deveriam morrer, não. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor pode estipular uma fiança. O crime é inafiançável. O salário do pecado é a morte. o crime é inafiançável. Mas, estipule, eu pago por eles. Mas se o crime é de morte, como você poderá pagar? Deus determinou que só se um justo fosse capaz de dar sua vida pelos injustos. Só se o santo fosse capaz de dar sua vida pelo profano, pelo imundo, pelo sujo. e diz a Bíblia que foi exatamente isso que Jesus aceitou fazer. De dar a vida dele pela nossa. Ele que não havia pecado, ele que não havia transgredido. E sabe o que aquele juiz determinou? a pena deve ser paga. Eu não posso ir contra a lei. O crime aconteceu. Mas, se você pagar pelos pecados dele, será aceito. E eles serão justificados. Eles serão absolvidos. a dívida deles estará paga. E Jesus veio, veio, se oferecer a si mesmo, pagar com sua própria vida, sem pecado, sem transgressão, pelos nossos pecados. E diz a Bíblia que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. E por isso que em Cristo Jesus nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus Deus, quando olha para você, quando olha para mim, ele não vê mais o meu e o teu pecado, ele vê Jesus, o seu filho, que morreu na cruz por mim e por você. Você é perdoado no sangue de Jesus Cristo. Você é remido no sangue de Jesus Cristo. Agora, após, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Paulo escreveu nos Romanos no capítulo de número oito. Entende? Aleluia! Jesus veio, aleluia, assumir o meu e o teu lugar. e é isso que muita gente ainda não entende, ainda não consegue compreender o que aconteceu ali. Como ele nos salvou naquela cruz? De que jeito? Foi isso que aconteceu. Aleluia! Ele veio pagar a minha e a tua dívida. Olha só, para encerrar, Isaías, capítulo cinquenta e três, a gente, essa lição dois, estava vendo as profecias acerca do nascimento dele. Olha uma profecia aqui, que anunciou que ele ia fazer o que ele fez. Isaías, capítulo cinquenta e três, e a gente vai encerrando essa parte dois, com essa leitura. Isaías, capítulo de número cinquenta e três. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus! 53,1 Quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, por quanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, por quanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia, ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor, prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma, ele verá, e ficará satisfeito, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele, levará sobre si, meu Deus, foi isso que aconteceu na cruz, ele levou as nossas iniquidades, os nossos pecados, ele carregou na cruz, meu Deus, por amor de nós, por amor da humanidade, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos, repartirá ele o desposo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si, o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu, olha aí, nosso advogado, Jesus Cristo, meu Deus, é forte, tem uma passagem aqui, que ele é chamado advogado mesmo, primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo de número dois, olha o que diz João, capítulo de número dois, apóstolo João, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, amém, meu Deus, que Deus te abençoe com essas palavras, com essas leituras, com esses versículos que deixamos aqui para você, nesse segundo vídeo da série Discipulado, compartilhe aí, envia para alguém, o vídeo um já foi feito ontem, hoje estamos gravando dois, orem por nós, para a gente seguir adiante, e conseguirmos deixar aqui para vocês, no nosso canal no Youtube, uma série de vídeos, que no seu conjunto, serão um discipulado completo, amém, a bandeira é Cristo, a meditação é na palavra de Deus, não vamos estar aqui falando de religião, nem de religiosidade, não, de maneira que esse discipulado pode ter certeza, ele é interdenominacional, amém, e ele é fruto da nossa experiência com o discipulado, hoje nós pastoreamos, estamos à frente do Ministério Resgate, mas desde novo decidido, meu pastor, ele me separou para essa obra que há mais de 20 anos, nós trabalhamos discipulando, então, Deus colocou esse projeto no nosso coração, divulga aí, compartilha, nós vamos finalizar esse vídeo, e vamos deixar nos comentários o segundo questionário, porque você respondendo o questionário e enviando para nós, no final dessa série de administrações, nós poderemos disponibilizar para você um certificado, um certificado de discipulado, amém, aí para te abençoar para a tua edificação também, tá bom, então, compartilhe aí e olhe pelo Ministério Resgate, pelo Pastor Tom, e aguarde aí a parte 3, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, amém, que Deus continue te abençoando, como esse vídeo está sendo também ao vivo, eu quero aproveitar para dizer que amanhã, quarta-feira, estaremos recebendo o Pastor Daniel Luiz, na nossa igreja em Vila Piedade, Newton Carneiro, Jaboatão dos Guararapes, e na quinta-feira, aqui em Três Carneiros e Pura, estamos recebendo no Culto da Vitória aqui, o Pastor Almir, Pastor, Presidente da Igreja Batista Vivada Manancial, aqui no Zumbi do Pacheco, tá bom? Ele estará ministrando aqui conosco, vem nos fazer uma visita, vem conhecer o nosso Ministério, que Deus possa te abençoar ricamente, fica na paz do Senhor, até a terceira parte, o próximo vídeo da série Disse por Lado, Deus te abençoe. E aí né, O fundo, eu vou te abençoe, né, ó, 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 e, ó, ó. ó, 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 ó. Obrigado.